Armarinho da Arte No Instagram, arroba Armarinho da Arte E no blog, onde você assiste todos os vídeos Você nos acompanha a qualquer hora do dia Através da novotempo.com Barra Armarinho da Arte Eu quero mandar um abraço muito especial aqui Porque a Carla Macedo disse Karina, está lindo o trabalho de hoje Manda um beijinho para a Manu de 4 aninhos Que está doentinha, mas não quer dormir antes de te ver Então, Manu, um beijo grande Se cuida e fica boa, prontinho Para continuar aqui acompanhando O Armarinho da Arte Abraços também para Valeria Vasconcelos De São Paulo, Vela Vista Para Gabriela Poupede Se inspirada nas ideias Aqui do Armarinho Diz que são lindas e baratas Juliana Pereira de Paula Verê somente na reprise Então, amanhã às 7h30 Ela pode acompanhar junto com você A Franci Rodrigues também O nosso pessoal que nos acompanha sempre através do Instagram Que gosta, que curte E a gente, como sempre, interage com você toda hora Durante a semana inteira Agora a gente está fazendo um jogo americano Já que vários de vocês estavam pedindo Um jeito muito fácil de você aprender a costurar Para aqueles que tem máquina de costura Ainda tem um pouquinho de medo de mexer Então, hoje, essa é uma dica para você E para aqueles que já costuram há um bom tempo Também, uma coisinha nova em casa Sempre faz bem, né? Olha só Aqui, no primeiro bloco A gente costurou toda a volta Lembrem que De um lado tem o manta acrílica Tem também o nosso paninho estampado E o paninho que vai embaixo Que eu escolhi um tonzinho liso Para que não precisasse gastar tanto O pano estampado Ou até para que ele fique dos dois lados diferentes Aí, deixamos mais ou menos Quer ver? Uns 13 centímetros Aberta essa costura Porque eu vou virar Para que nosso joguinho americano Fiquei prontinho Então, eu vou assim já Puxando o pano para fora Com a manta acrílica Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho Mas se ele ficar amassadinho Se você ver Ai, que ficou Um pouco O paninho amassado Por causa da manta acrílica Não tem problema Você passa o ferrinho em cima Tá? Não derrete Não tem problema nenhum Então, aí Olha só ele Já está aí aparecendo Né? Eu vou esticando Do lado de dentro Botei minha mão aqui dentro Para puxar E assim mesmo, viu? Se você quer fazer Sem manta acrílica Pode fazer também Tá? E depois você faz Um acabamento Do mesmo jeito Que a gente vai te ensinar agora Não tem problema nenhum Eu porque estou Empurrando aqui Bem as pontinhas E tal Ele parece que deu mais trabalho Mas está tudo certo Olha só Aí eu já tenho, né? O meu joguinho americano Eu vou esticando Com a mão Vendo que ele está Bem certinho Aqui essa parte Que fica Aberta O que que a gente faz? Agora mesmo já Eu vou juntando ele Né? Vou colocar um alfinetezinho aí Para que eu não esqueça Que tenho que fechar Vou fechar até na mão Ou você pode fazer um acabamento Bem pertinho Na volta Como eu vou fazer um acabamento Nele Um pouquinho mais distante Daqui da ponta Eu vou fechar na mão Então eu coloco o alfinete aqui Né? Para que ele não abra Não faça depois diferença Na hora do acabamento Ok Como que eu faço o acabamento? Vou até colocar uns alfinetes aqui Porque como eu não passei Ele está Um pouco rebelde Tá bem Ok Eu peguei A fita métrica E vamos medir agora Três centímetros De aqui Da lateral Até aqui Três centímetros Eu tenho um lápis giz Que se usa muito Para costura Que eu estou marcando Ó Tem aquele giz Que é de De alfaiate E tal Se você tiver um Pertinho Pega Se vai passar um Uma linha colorida Em cima Tem um lápis Pode resolver Só que tenha cuidado De não marcar o seu pano Que depois fique feio Que fique um acabamento Um mau acabamento Vamos dizer assim Né? Então eu marco De três em três centímetros Para que a costurinha Fique bem retinha Bem bonita Aí eu tenho Essa régua De patchwork Ou uma régua Qualquer Que você tiver Ali em casa E eu vou marcar Aqui Com o giz Né? Pronto Marquei Agora Continua fazendo A mesma coisa Tudo em volta Vou marcar Três centímetros Aqui Três aqui E três aqui Pego a régua Vou olhando ali Peguei E passei Encontro até as pontas Para saber onde Que eu vou virar depois O lápis Que eu estou usando Aquele giz branco Tá? Porque como o pano É muito clarinho Se não tenho medo Que ele fique feio E aí Eu faço o mesmo aqui Ou até um jeito Mais fácil Quer ver? Para a gente não perder Tanto tempo Estou com três aí Né? Meço aqui Meço aqui Acerto a régua Né? E ali E agora Já passo Por aqui E nesse último Fazemos a mesma coisa Peguei aqui Temos três centímetros Temos três centímetros Mais três Né? Aí eu passo a régua Marquei E agora vou na máquina De costura Você pode Brincar um pouco Com as cores da linha Até Né? Se eu quero Por exemplo Como ele tem muito Rosa Pink Então O que que eu faço? Eu vou trocar A linha Vou colocar uma linha Cor de rosa Para fazer Esse detalhe No meu Jogo americano Então passei a linha E eu já vou direto Então Na máquina de costura A parte de baixo Na bobina Da máquina Posso até deixar Da mesma cor Que eu tenho aqui Um beijo Um branco Não tem problema Vamos lá então Eu vou costurar aqui Coloco bem no ângulo Aqui onde se encontram As duas riscas Né? Que eu fiz aqui No joguinho Então começo aqui E vamos lá Aí eu vou acertando ele Porque já está mais durinho Por causa da Manta Aqui eu preciso Encontrar A marcação Deixa eu ver Porque está tão clarinho Aqui Que por causa da luz Eu não enxergo direito Então vamos lá E até aqui Né? Isso aí Cheguei aqui Aí eu viro Novamente E vou lá Tirar esses alfinetezinhos Aqui Vou lá fazer então A costura Aqui Eu chego Até onde tem Uma outra marca Que vai ser A minha costura Lateral Cheguei aí Já pego Então Levanto O pedalzinho Tá? E vou costurar Aqui na lateral Aí vou arrumando E aqui O que eu faço Vou baixar A agulha Aqui O pedal E faço a última costura E aí E aí Aí, dei um arremate, para que a costura não solte. Corto as linhas, né? Da bobina e a linha de cima. E aí, ele já ficaria, digamos que está encaminhado o nosso joguinho americano, né? Nesse que eu já trouxe prontinho aqui, eu achei muito bonito fazer, por exemplo, mais de uma costura aqui em cima. Não sei se você consegue ver, vamos ver desse lado aqui, você vai acompanhar. Então, a gente fez essa primeira costura que eu te mostrei agora. Tá bom? Também fizemos uma segunda, tendo a referência dos três centímetros, né? Pode ser mais ou pode ser menos também. Mas aí, a gente colocou a fita métrica, né? Do mesmo jeito que fiz no outro. Meço três centímetros e aí passo toda a minha segunda costura. Para fazer esse outro, a mesma coisa. Da costura para dentro, três centímetros. E aí, eu marco todo ele em volta, né? Como a gente fez com o giz. E depois, passo mais uma costurinha. Aqui dentro, você pode deixar desse jeito. Ou também, pode continuar fazendo costuras até que o pano o permita, né? Essa é a nossa ideia de hoje, nossa dica para você que queria aprender um jogo americano bem bonito, bem diferente. Escolhe o pano que você prefira. Pode fazer para vender, para presentear. Já vai preparando sempre um kit de quatro ou seis joguinhos que o pessoal sempre quer ter a mesa bem bonita. Bem acompanhado, assim, a combinação das cores, né? A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana. Amanhã, melhor programa da semana. Não perca. Um grande abraço para você e fica com Deus. Até porra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho